Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e deixa eu ver quantas criaturas é que tem aqui? Atualmente temos 37 criaturas, será que aconteceu algum problema com as criaturas aqui? Parece que não foram escovadas ainda, mas eu já estou começando a acumular água aqui e esta água aqui é uma coisa errada aqui, não, está certo, é aqui que está errado, isso aqui não existe, pronto, agora a gente tem um buffer aqui, 5, 10, 15, 20, 25 toneladas, poderia fazer infinito, mas aqui eu resolvi não fazer, os pacus aqui já pararam de ser soltos aqui embaixo, né, porque esse cara aqui ele funciona como um ponto de soltura de criaturas, então o máximo dele, não sei porque é 20, né, deveria ser, sei lá, quantos a gente quisesse, né, não sei, já que as criaturas, né, tem debuff quando ficam muito amontoado ou ficam muito amontoados, não faz sentido, né, você colocar um limite nisso aqui, né, era para ser livre, pô, mas tudo bem, beleza, a gente sabe burlar isso, né, mas eu não preciso, tá, esses peixes aqui, ó, toda vez que eles chegam em 5 anos de idade, né, ou seja, depois que ele nasce, 5 ciclos depois, eles caem no chão e vem pulando para cá, né, e caem aqui embaixo, eu posso também fazer um outro ponto de soltura, tipo aqui assim, ó, e colocar duas portas em volta, ó, posso fazer isso aqui também, ó, também funciona, desmonto esses dois aqui, e aí eu faço isso aqui, ó, um ponto de soltura, o que tem aqui que eu não tô, ah, tá, tem a estrutura ali, né, tem o, peraí, cancela, ah, droga, não deu tempo, põe de volta, é porque aqui tem os blocos e o cabo de alta potência, aí eu não consigo colocar porta aqui, né, por causa do, do de alta potência, mas eu posso fazer isso em qualquer lugar, tá, eu posso, por exemplo, pegar esse bagulho aqui e colocar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, certo, aí eu coloco, opa, na verdade, seria aqui, ó, certo, aí eu colocaria uma porta aqui e outra aqui, ó, e aí eles soltariam normalmente lá embaixo porque o jogo entenderia que não tem nenhuma criatura na área desse ponto de soltura, não, mano, não faz sentido, né, não faz sentido, vocês entenderam, vamos lá, eu já tô aqui com a parte dos cogumelos liberada, né, eu vou começar já aqui as construções, é, sabe o que eu queria? Deixa eu ver, deixa eu ver, é porque não tem necessidade dessa entrega aqui por enquanto, porque, até mesmo porque atualmente eu tô com um pouco de óxido de carbono aqui, tem que ser uma pressão maior que dois quilos pra não ficar sublimando o limo, né, aqui ó, achei mais doçouro, mas tem mais um aqui, ó, eu achei aqui, ah, cadê? Aqui, ó, tem um aqui, ó, vem cá, filho, que você tá se arrastando aí, à toa, porque o seu local é aqui, ó, traz pra cá, na hora que esses peixes começarem a nascer, vou ficar cheio de carne, né, de, de pacu, e aí já começa a sair já o restante aí das coisas pro velho comer. Deixa eu ver, atualmente aqui a situação é a seguinte, estamos com 46 de decor, é, liberei aqui a câmara de rádio, ó, e o que eu tô pesquisando atualmente que eu não sei? Deixa eu ver aqui, qual que é a pesquisa que eu tô fazendo atualmente? Pô, isso aqui não era nem pra tá pesquisando essa porcaria, é, o que seria mais importante pra nós? Seria esse aqui, ó, esse bloco aqui de decoração, e aí depois isso, e aí depois isso, e aí depois isso, e depois o resto é só com pesquisa espacial, é isso mesmo. Já construiu lá em cima, então já limpou tudo aqui, deve estar diminuindo bastante a quantidade de germes, é, mais ou menos, né, ainda tem oxigênio poluído aqui, ó. Só abrir aqui pra esse oxigênio poluído vir pro lado de cá, e aí continua a limpeza, e ainda tem um pouquinho aqui, ó, esse pouquinho aqui também prolifera bastante, tá, e aí acaba tendo esse problema aí, então, um desodorizador aqui, resolve o problema, ó. Bloquinho de malha. Mano, eu, sinceramente, eu não consigo entender o porquê que as pessoas reclamam de eu utilizar bloco de malha ao invés do bloco permeável ao ar, só porque tá escrito que o bloco é permeável ao ar. Mano, só porque tá escrito o bloco permeável ao ar é tão permeável ao ar quanto o bloco de malha, só que o bloco de malha ele é permeável ao líquido também, né, e eu quero que o líquido passe aqui na base, é que eu não quero que fique líquido no chão, né, o bloco permeável ao ar, a gente usa em outros locais, toda a base eu tenho que dar a mesma explicação. Vamos lá, é, 56 graus, já posso abrir isso aqui e desconstruir tudo isso aqui, ó, isso aqui já não serve mais pra nada. O que que tá no alerta amarelo? Ah, tá, o ponto de soltura. Pronto, já deve ter sido escovado já, né, é, já foi escovado, beleza. Vamos lá, Marcelo, qual que é a sua ideia por trás desse módulo do viajante aí? Então, o negócio é o seguinte, eu tava pensando aqui, é, diversas vezes eu fiquei me perguntando se eu faria ou não, né, o, a abertura da cápsula. Eu acho que eu vou fazer sim, que aí eu ganho espaço, eu acho que eu consigo fazer aqui dentro pelo menos uns, pelo menos uns 10 duplicantes deve caber aqui, deve caber aqui dentro, mas pra isso eu preciso primeiro remover, né, o bloco aqui, né, o bloco de aço aqui. Eu vou remover só esses dois aqui, tá, só pra ter passagem pro lado de fora, não vou me preocupar muito com isso não. Então, eu vou começar isso o quanto antes, porque é um pouco demorado, então eu já vou começar a fazer aqui, ó, vou fazer aqui um espaço mais ou menos assim, certo? E com isso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no chão um pouco de minério. Pode ser, pode ser tanto o empobrecido, tá, pode ser tanto o bloco de metal de urânio empobrecido, quanto o próprio urânio, tá, pode ser o próprio urânio também. Só que pra começar essa brincadeira aqui, a gente poderia utilizar lá a máquina que produz urânio, né, que ela estaria, ela tá aqui, ó, preciso da pesquisa espacial pra, ô, caramba, não era pra ter clicado nela, aí, pronto. Essa aqui, ó, a centrífuga de urânio, mas não tem necessidade, tá, com o próprio urânio a gente consegue também. E aí, pra iniciar todo esse trabalho, o que que precisa? Oxe, por que que você não vai embora? Ah, tá, precisa refinar o vidro pra aquecer isso. Então, aqui nós vamos precisar do, da forja de vidro, né? Só que como é que eu vou trazer energia pra cá, pra dentro? Eu preciso disso aqui. Adaptador de tomada. Pode ser aqui, ou pode ser aqui também, tanto faz. E esse adaptador de tomada, ele vai estar ligado no meu cabo de alta potência que vai vir lá de fora. Só que pra eu ligar esse cara aqui e fazer ele funcionar, aqui na base eu preciso de uma conexão de tomada. Seja ela através de um motor, né, que tem a tomada de entrada, ou seja a bateria, ou acho que o painel, o painel solar, acho que também dá, né? Vamos colocar aqui mais um. Aqui, ó, o módulo do painel solar. É, mas... É, o problema é que vai precisar de vidro. Eu vou... É, tem que ser ele porque ele gasta menos espaço, né? Ele gasta só um de altura. Então, vou colocar ele aqui. Não vai conseguir construir. Deixa eu pôr uma escadinha aqui que consegue. Só vou conseguir construir depois que eu tiver vidro, né? Pô, eu tenho exatamente 100kg de vidro. Deixa eu fazer mais um pouquinho de vidro aqui, ó. Que aí o restante do vidro vai ser feito lá dentro da cápsula. Certo? Enquanto isso vai acontecendo, já ganharam acesso a essa área aqui. E esses bichos aqui, eu deveria transformar eles... Mas também, mano, agora eu já abri mão já de fazer as lagalartas. E que é um tanto de lagalarta aqui? Eu preciso fazer logo o sistema de trilhos, mas eu preciso de muito minério de metal. E tal, mano, é um saco. Deixa eles aí, por enquanto. O enxofre eu não preciso, né? Aqui tá tranquilo. E olha aqui o tubioma de limo. Vamos abrir pra cá, então. Olha aí, mais amálgama de ouro. Achei que era o último. Eu achei que esse aqui e aquele lá de cima só eram os dois, só. Mas tem mais um. Aqui, ó. Achei que era só esse, mas tem mais um. Aqui é o seguinte. Eu vou ter que fazer aqui um airlockzinho. Pra descer pra cá, né? Porque senão eu não vou conseguir prender aqui dentro o dióxido de carbono. Tá vendo? O oxigênio já tá empurrando já o dióxido de carbono pra baixo, ó. Se eu desmontar isso aqui e colocar esse cara aqui e fechar aqui e aqui, resolve meu problema, né? Uma gotinha aqui, ó. Já era. Só que aqui eu não vou poder usar esse bloco, né? Então tem que rezar pros duplicantes não... Não fazer xixi. Que é impossível, né? Eles vão fazer com certeza. Deveria pôr outro bloco aqui só pra garantir que não escurra pra cá, né? Acho que eles não passam aqui, ó. Se eu fizer isso. Vamos ver. Passa, pô. Passa assim. Certo? E aí eu coloco uma bolinha aqui e começo a puxar dióxido de carbono pra cá. Deixa eu até puxar aqui já, ó. Tô fabricando... Quantidade boa aqui de... Ahn... Puxa... Por aqui? Por aqui, ó. Por aqui, por aqui. Puxa aqui e desce aqui direto e solta o dióxido de carbono aqui. Uma saída de alta pressão. Vira esse cara pra cá. Prioridade vai ser pra lá, né? Como é que tá a minha fabricação de plástico? Uma tonelada e 300. Tá tranquilo. Eu tô sem barrela no momento, mas eu tenho pra escavar, tá? Eu só não tô com pressa de ir lá escavar essa barrela. Hum... Opa, um bioma grande, pô. Olha aí onde tava todo o limo que eu precisava. Esse limo aqui eu tenho que derrubar ele também. Só que aqui embaixo já tá muito quente já, mano. Mas eu acho que isso aqui foi porque vazou a temperatura desse bioma aqui, ó. Eu acho que foi esse o problema. Ó, tem bastante barrela pra cá. Ficou como elemento mais próximo aqui, ó. Passar o caneco do Mauro. Ficou de novo. Ih, ele não troca quando é dois material. Tem que cancelar? Ok. Cancela e construa de novo. Ah, tá. Ainda faltou. É que não é... Troca sim, tá? Não trocou porque eu não tinha vidro ainda o suficiente. Ó, o dióxido de carbono já começou a vir pra cá. O problema é que eu vou ter que fechar aqui, né? Fechar aqui, ó. Fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Fazer assim, ó. E aí eu ponho aqui um... Não é que senão o dióxido de carbono vai todo embora. Cadê? Pega aqui uma garrafinha qualquer. Move pra cá. Né? Comeu a semente do chão aqui, ó. O maldito. Mas tudo bem. É o tanto de pacu que tem, mano. Não é problema, não. Tá tranquilo. Deixa rolar. Agora aqui sim eu preciso travar o dióxido de carbono. Tá subindo oxigênio lá de baixo. Ah, beleza, hein? E agora eu esvazei essa garrafa aqui. Pronto. Dióxido de carbono preso. E o aquário subindo, né? Hum, o bioma é grandão mesmo. E aqui provavelmente é uma fumarola de... Só pela água aqui, já sei. É uma fumarola de... É... Vapor frio. Vou ir descendo aqui, ó. E aí eu vou ganhando visão. E pegando mais sementes também, né? Desce aqui com 2 de altura. Desce aqui com 2 de altura. E aí eu ganho visão dessa área aqui. Caramba, ainda tem bastante coisa pra ver aqui. Eu achei que o mapa já tava praticamente todo aberto. Mas não, mano. Tem bastante. Será que esse bioma vem até aqui? Se for, é bastante limo, viu? Fora o limo que eu tenho na crosta lá, né? Dos... Dos meteoros. Olha o tanto de limo aqui também, ó. Deve estar até a tampa já a essa altura. Aqui eu vou construir mais um... Bloco de metal aqui. Mas dessa vez eu vou fazer de chumbo. É muito quente tá o cobre atualmente. E aí quando eu tiver a estrutura, eu coloco aqui a outra. Vamos ver se vai bater, né? Ó, velho. Acho que eu não vou nem precisar bombear dióxido de carbono desse lado aqui, viu? Quantidade que vai sair dali de cima. Podia era bombear esse aqui, né? Bastante petróleo pra fazer plástico, ó. Tá bem de boa. Só deixar rolar. Na hora que eu precisar do plástico pra pesquisa, ele já tá pronto. Meu Deus do céu. Saiu o ovo até de peixinho das neves. Falei pra vocês que saía? Em algum momento sai, mano. A chance é 0,1 por... Não, é 2% a mínima, né? É 2% a mínima. Vê se já tem vidro aqui. Já tem vidro. Pode construir agora. Certo? Acho que já tá passando um fio. Não, não tá. É... Precisa trazer o cabo de alta tensão pra cá também. Eu puxei um pra lá. Tem que puxar outro pra cá, ó. Vou fazer isso aqui agora. Esse cabo aqui não existe. Esse cabo aqui... Pode plugar... Uma soltão de petróleo ali embaixo. É... Esse cabo aqui... É o mesmo que passa aqui, né? Eita pomba. Pera aí. E pluga aqui. E aí eu posso... Desplugar isso aqui. Esse aqui também... Deveria já puxar o cabo de alta tensão. Apesar que no momento não importa muito. Eu tenho bastante petróleo. Pode tirar isso aqui. E aí vamos puxar esse cara aqui agora. É... Pelo meio. Aqui preciso de uma ponte. Oh! Duas pontes aqui. Uma do lado da outra. Deixa eu ver esse cabo aqui, ó. Assim. Aumentar essa priori-deixão. E aí eu posso plugar isso aqui tudo assim, né? Acho que é mais fácil. Plugou? Plugou tudo. Agora eu desconstruo tudo isso aqui. Aí eu vou plugar diretão o bichão ali. Lá dentro eu ainda preciso do seguinte, né? Eu preciso resfriar esse cara aqui. É... Será que ele vai ficar inundado se eu colocar uma placa de gelo? Eu tenho gelo pra isso. Pode ser que ele fique inundado. Vai ficar... Oito... Dois... Quatro... Seis... Oito... Dez... Não. Seiscentos. Vai dar quanto aqui? É dividido por cinco. Vai dar cento e cinquenta... Cento e sessenta. Tá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. E aqui eu vou puxar um cano adiabático. Tanto faz. Vai trabalhar no vácuo aqui, né? E ele vai pingar aqui esse vidro derretido por enquanto. Pra gente começar o aquecimento aqui da brincadeira. O ideal é fazer isso com traje. O ideal é fazer isso com traje. Mas, né? Tá. Começou a trazer um gelo pra cá, mas... Eu acho que vai faltar gelo pelo visto. Eles estão trazendo gelo e o gelo já tá derretendo. Aqui... Quanto eu tenho de urânio? É... Minério de metal... Minério de urânio. Vamos lá. Traz um pouco aí. Vou fazer uma piscininha de urânio aqui. Quanto deu? Quatrocentos. Ah, quatrocentos já dá pra... Pra dar um giro já. Tá bom. Tá bom. Soltou mais? Soltou mais? Parou? Parou. Chega. Nós vamos pegar aqui do chão. Deu seiscentos e trinta e quatro quilos. Tá bom. Só preciso de quatrocentos, né? Pronto. Essa placa quietinha aí agora. Espero que não tenha problema. Vamos ver o que tá acontecendo aqui agora sim. É isso que eu quero. Vamos lá fora de novo. Deixa eu já colocar aqui receita aqui de vidro. Pode pôr ilimitado mesmo agora. E aquele vidro lá de fora eu já vou cancelar já a produção. Ah, já até terminaram. Pode desmontar. Esse aqui. E aí esse fio pluga aqui pra levar energia pra dentro. Deixa eu aumentar essa prioridade aí. De pouquinho em pouquinho de óxido de carbono tá enchendo aqui. Ó, o buffer de gás natural tá cheio já, ó. E o excedente tá tudo sendo consumido. Olha isso. Que chique. Aí sim. É uma... É uma topeira, né? É uma topeira, pô. Vamos ver lá dentro. Não conectou? O que que faltou? Não voltou nada. Ah, vai dizer que é só com a bateria. Você tá zoando, né? É sério que é só com a bateria? Ou então eu não conectei o cabo do lado de fora ainda. Já conectei. Já tá conectado. Já tá na rede. Porra. É. Tá conectado aqui, mas não tá. Ó, derreteu ali, ó. Derreteu o gelo. Mas eu acho que não inundou não, né? Não, não inundou. Ficou com 160 quilos, exatamente. Certo. Tem que trocar isso aqui por uma bateria, então. No final das contas, não adiantou nada. Bom. Começar a derrubar esse bioma de limo aqui, né? Coisa linda, hein? Coisa linda esse bioma. Botar essa galera pra trabalhar no traje aqui, ó. Botar esse bioma na chon. Essa só vai entender na chon. Esse cara tem que ser véio. Tem que ser véio pra entender essa. Puxa aqui. E sai derrubando tudo. Tô nem aí. Assim. Eu vou fazer de quatro em quatro. Essa escada não precisa. Passou certinho ali, ó. E vambora. Tecnicamente não precisa, né? Ser de quatro em quatro. Mas... Tem oxigênio poluído pra boneia aqui, viu? Mais rápido eu derrubar isso aqui. Aqui seria melhor eu utilizar rocha sedimentar. Né? Tem bastante aqui em volta. Quando chegar aqui... Eles não vão alcançar essa área aqui. Deixa eu já fazer a bateria. Ai, meu Deus do céu. Já tá plugado no lugar certo? Tá. Pelo menos a bateria tá plugado no lugar certo. Vamos lá. Vamos continuar a derrubada. Mais quatro aqui. Pera aí que saiu de... Rocha Igna. Vai sedimentar. Aqui pra cá. E aí mais quatro. Aqui pra cá. Vamos cuidar com esses pacu aqui. Que eles vão... Comer as sementes, né? Então já vou deixar eles tudo marcados pra morrer. Não preciso mais de pacu selvagem. Quatro de altura. Puxa aqui. E acho que o restante dá pra fazer... Na unha. Agora é só escavar tudo dessa área, ó. Menos o... Absalito. Se não dá muito ruim se eu escavar esse absalito aqui, ó. Olha isso. Se eu passasse aqui, ó. Ia zoar tudo. Chegou o grande dia de derrubar... Esse bioma. Eu acabei de encontrar. Aqui. 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 Pro Ed ficar preso aqui é dois palitos, né? Ó. Já foi lá e comeu algo, ó. Maldito. Ó lá. Tá vendo? Vai morrer. Você vai morrer. Ó o tanto de semente de... De esporo fúngico. Muito bom, né? Precisaremos delas. Se marcar, acho que eu já vou até começar o plantio. Vai precisar que eles vão entregar limo aqui e vai ficar gastando. Vou deixar quieto. Deixa eu ver se eu consegui resolver o problema aqui dos germes. Agora sim. Né? Eu acabei com as fontes de oxigênio poluído em volta. Esse cara aqui eu construí, nem usei. Ué? Parou a pesquisa? Ah, mano. Para não, filho. Acho que eu cancelei aquela hora, né? Encerro ela mesmo. Faltou não. Faltou nada. Bora. Já era pra ter pesquisado já a outra escultura. Quanto deu aqui? Estamos falando agora de... Hum... Essas duas não combou, tá? Essas duas não combou. Remove essa aqui. Eu vou fazer de granito pra ver o que acontece. Essa aqui não combou, não. Não valeu. Rapaz, o bioma não acaba mais. Ainda bem, né? Porque eu tava precisando de um bioma grande de limo. Deixa eu tirar da dieta deles aqui, ó. É... Cogumelo. E quando eu tiver cogumelo frito, talvez eu tire também. Atualmente eu tô com 21 toneladas de minério de alumínio. Mano, não tem jeito. Minério de metal é um saco. Quando dá ruim, dá ruim, mano. Desmonto isso aqui. Eu vou precisar dar uma resfriada aqui dentro. É... Eu poderia até usar essa. Quanto falta pra esse cara aqui parar de funcionar? 13 ciclos. Será que dá tempo de resfriar essa área aqui? Acho que dá, viu? Puxar esse cano aqui pra dentro pra resfriar pra cá, ó. Rapidinho ele faz esse serviço aqui de resfriamento. Aí o final ele sai por aqui. Vamos acelerar essa construção? Porque... É importante essa aqui. Pra começar o resfriamento aqui da área dos cogumelos. Tá 62 graus. E a água tá baixando? Tá baixando, tá baixando. 58 graus. A água quente daqui já construiu tudo? Caramba! Ah, perdi o airlock. O que aconteceu aqui? É que eles conseguem construir tudo, eu acho. Pior que eu não faço a mesma ideia de como é que eu perdi esse... Esse airlock aqui. Ah... Deixa eu puxar essa água. Puts, pior que essa água tá perigosa pra... Eu acho que eu vou dar uma prioridade nessa água pra células eletrolíticas, tá? Eu acho que é uma boa ideia. Puxar por aqui, ó. Eu vou fazer isso. Só que aqui eu vou fazer um macete, né? Deixa eu abrir aqui. Fechar aqui de volta. E eu vou puxar essa água pra cá, ó. Prioridade dessa água aqui pra geração de oxigênio. É... Esse cano aqui era do que mesmo? De nada. Era da água fria. Pode tirar, não preciso mais. Tirar tudo isso aqui. Tá vendo? Já vai limpando o caminho já, ó. Esse aqui também... Meu Deus do céu. Nem lembro mais o que é esse monte de cano. Pronto. Aqui. Aqui também não tem mais, né? É, não tem. Tem que era tudo o mesmo cano. Certo? Trazer uma garrafinha pra cá de petróleo. Dessa forma. E aí eu puxo esse cano aqui assim. Vai. Entrega a garrafa aqui que você vai ser o sorteado. Quer ver? Será que ele consegue? Esvaziar? Não. Tava do lado, né? É impressionante. Aí, boa. E aí, como é que vai ficar essa prioridade aqui agora? É o seguinte, ó. Esse cano, ele entra aqui. E aí, pra dar prioridade, eu corto aqui e coloco uma ponte. E aí, a prioridade vai ser sempre daquela água quente que vem daquele geyser lá em cima. Então, o objetivo é sempre ter... Porra, essa ponte aqui saiu do nada. E nove aqui. Tem que fechar aqui. Aqui não precisa fechar. Tem que tomar cuidado só pra nenhum duplicante ficar preso, né? Então, eu vou acelerar. Bom, não preciso fechar aqui por enquanto. Não preciso, porque ele não vai ter passagem aqui. Vai ter um airlock aqui agora. Olha aí, ó. Pronto. Dessa forma, temos a prioridade. Tá até parada aqui as células agora, porque eu desconstruí a ponte, né? Tá vendo aí? Essa água que tá começando a sobrar aqui, ela vai ficar... Olha, já tem uns quatro aqui, ó. Flor de seda. Eu tô comendo isso? Não, né? Lagar fruto e colseio é fruto de seda. Eu tô grelhando ele. É, como eu falei, eu preciso... Eu preciso de muito metal. Muito minério de metal. Preciso começar a derrubar todo o minério de metal que eu encontrar pra eu poder fazer trilhos. Esse é o maior problema, tá? Do jogo atualmente. É... Principalmente no late game, é essa porcaria desses trilhos, viu? É... Cai minério de metal do céu, né? Tem minério de metal no espaço também. Mas mesmo assim, é muito complicado no mid game você sair derrubando metal de... Fala nisso aqui, ó. Já derruba aqui. É meio... É chato, né? Não é que é difícil. É chato. Não tinha necessidade de ser de minério de metal essa porcaria. Podia ser possível fazer ele de... Dá pra fazer de aço, né? Mas dos outros metais também, pô. Numa quantidade menor, talvez. E já vai matando todos os pacos que encontrar no caminho. Quente aqui, hein? Olha aí que beleza. Ó, já terminou aqui os canos, ó. Agora é só dar um clears aqui, ó. Pimba. Vamos ver se tá resfriando isso aqui. É. Tá, né? Tá, tá, tá resfriando. Aqui embaixo tá 72 graus aqui, ó. Limpar essas tranqueiras, né? É verdade, pô. Tá muito quente. Tem muita coisa quente aqui, ó. Jogar lá pra baixo ou jogar lá pra cima? Mano, joga lá pra baixo. Em vez de jogar lá pra baixo, podia jogar aqui, né? Virado pra cá. Deixa eu ver se terminaram o encanamento aqui. Pá, pá, pá. Ainda não. Aqui, sim. Se o duplicante entrar aqui, ele pega na hora o pulmão de lima, ó. Aqui tá bonito. Olha aí. Deixa eu abrir mais um pouco essa parte dessa fumarola aqui, né? Pra pro gás sair melhor. É gás, tá? Só deixar sair, depois a gente vê o que faz. Não tem problema, não. Eu tenho que tirar essa água daqui. Eu tô perdendo água aqui nessa brincadeira. Ô, joguinho bom, viu? De jogar. Queria saber como é que eu perdi esse airlock. Aqui nós estamos falando de puxar a água aqui quente sem parar pra produção de hidrogênio, tá? É disso que nós estamos falando aqui agora. Agora a conversa ficou séria. Ó, agora deve estar resfriando bem aqui, ó. Pera aí. Só pra resfriar mais rápido, eu vou dar um clears aqui, ó. Pra ir por um lado só. Né? Essa água tá vindo a menos 10, pô. Tem que respeitar essa água aí. E aqui, é... Coletar somente tudo. 9. E aqui eu limpo tudo, ó. Tomem. Ficar 9 bonito. Podia até jogar o petróleo aqui também, né? Todas essas garrafinhas de petróleo aqui, mas ele vai cair lá embaixo. Putz. Fazer o seguinte, ó. Como meu petróleo tá vindo pra cá por enquanto e eu não tenho pressa de tirar ele daí. Colocar um esvaziador de garrafa aqui. E petróleo. Tem 27 quilos de gás natural aqui. Eu parei de produzir petróleo, mas também eu não... Eita, quebrou tudo aqui. Passou da temperatura. Pior que aí, para de produzir tudo, né? Ó. Já tá vindo a água, certo? Temos aqui uma água chegando a 86 graus. Tá vindo pra... Esses canos eu preciso trocar. Tudo bem que eles são de rocha ígnea, são normais, mas eu preciso trocar esses canos. Não posso deixar essa água parada aqui, trocando temperatura. Apesar que não vai ficar parada, né? Mas eu não quero arriscar, não. Deixa dentro do cano adiabático. Hum, acabando meu... Deixa eu dar até uma acelerada aqui. Tá frio. Aqui tá frio. 6 graus, ó. Tá bem frio, inclusive. Sei nem se precisar de tanto. Ó, já vai dar até problema aqui, ó. Já deu temperatura corporal. Deixa eu regular aqui, ó. A temperatura de saída disso aqui. Pode ser... É... 10 graus. Acima de 10 graus, liga. Aí, pronto. Agora tá saindo a quanto? 7. Aí vai economizar energia agora, hein? Uau, esfriei demais a base, mano. Passei dos limites. Ó o resultado aí, ó. Agora vai. Certo? E aí automaticamente vai transferindo toda essa temperatura aqui em volta. Estão limpando aqui. Deixa eu ver. Não, não fez ainda ali. Quanto ainda falta pra esse cara aqui ir embora? Mas acho que dá tempo dele fazer esse serviço pra mim, tá? 10 ciclos, dá. Dá tempo. Ó, já começou a bombear aqui. Já já essa água desce. E aí eu solto aqui de novo os dois gases. O importante é que ele voltou a expelir, né? Hum, resfriou o meu segundo vulcão. Ó. Resfriou aqui. Quando eu for utilizar essa área aqui, eu vou derrubar isso aqui de uma vez, tá? No vácuo. E vou levar toda essa obsidiana quente já pra cá, pra dentro do vapor, ó. Vou fazer de uma vez isso quando eu for fazer. O mais importante pra mim agora é derrubar o limo pra começar essa plantação de cogumelos. Eles estão trabalhando aqui, ó. Então tá tranquilo. Só matar os pacus. Ó, saiu. Nossa, eu tenho 60 mil calorias de chapa mista. Vou mandar mais uma pro véio. Tenho 10. Manda mais uma pro véio. Deixa eu fazer aqui mais um bloco... De granito aqui. E um grande de granito também aqui. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente. Se não for... E aí eu vou colocando outras estruturas aqui, mano. De decor. Né? Porque a coisa eu troco esses blocos aqui de cima por bloco de vidro e coloco... Ó o véio aqui em cima. Apareceu ali. Já entregou? Não, não entregou ainda não. E apareceu aqui em cima comendo a temperatura dessa área. Cuidado pra não esfriar demais também, né? Aí, ó que legal. Tava quente pra dedéu. Agora a água aqui já tá saindo a... 50 mais ou menos. O cogumelo precisa de no mínimo 35. Como o limo vai chegar aqui praticamente na temperatura do bioma, né? O cogumelo ele cresce na temperatura. Apesar que tá quente isso aqui, né? Por que que esquentou tanto? Por causa da fumarola, sua besta. Tá mais quente do que eu preciso. Mas tudo bem, eu mantenho aqui resfriando. É, estamos falando aqui já de 2 quilos de dióxido de carbono por bloco. Vou deixar isso aqui chegar mais ou menos nos 5 quilos. Acho que eu vou até tirar esse bloco aqui por enquanto. Pra esse oxigênio sair. Pra não ficar nada aqui. Ficar fechadinho. Aí, ó. E eles continuam a limpeza aqui, ó. Brabo. No talo. Vê como é que tá aqui dentro agora. Ah, agora sim. Falta areia. Acabou de entregar. Já tá produzindo já, tá? Enquanto a gente tava fazendo as outras coisas aí, já tá rolando aqui já, tá? Ó. O vidro aqui tá trocando... Agora não tá mais porque tá no vácuo, né? Mas toda vez que pinga o vidro aqui, ele vai trocando a temperatura. Tá aquecendo o foguete, ó. O foguete tá sendo aquecido. Eu sei que o duplicante vai estressar, né? Por ficar ali e tudo mais, mas beleza. E aí, esse urânio aqui, quando ele atingir 132, aí ele derrete. E aí, a gente começa a brincadeira com a refinaria de metais. Vai dar bom. Bom, eu já vou começar a fazer os armazenadores aqui. Não é que eu vou trazer o limo pra cá? Mano, não vai ter tudo isso de limo, tá? É só... Eu tô me enganando aqui, tá? Mas tudo bem. Traz aqui. Aí, depois eu vou trazendo o limo pra cá. Eles estão limpando. Aqui já tá... Aí, ó. Que beleza, ó. Tem que tomar cuidado porque o cogumelo só cresce até 5 graus. Vou até confirmar aqui. 5 graus. De 5 a 35. Nessa parte superior, eu já posso começar o plantio. Na verdade, eu já posso começar aqui por baixo, ó. Porque o dióxido de carbono aqui já tá... Bem frio já. Deu uma baixada boa na temperatura. Então, começar o plantio. Certo? Aqui e aqui. Aí, depois faz toda a parte automation. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.